Olá! Arum ver os pidamuanos! Bem-vindos a mais um Sextou com Farofa, Eric! Chegamos a mais uma sexta-feira E essa sexta-feira Sempre especial, como a gente fala, que todas são especiais Porém, essa, infelizmente, nunca fala de uma coisa que também é triste, né? É verdade Na semana passada, filha do Bruce Willis Ator do Sexto Sentido, duro de matar Entre outros trilhões de filmes de ação Anunciou nas redes sociais Que o seu pai estaria se aposentando Do cinema Porque foi... Caralho, posta fora Porque foi diagnosticado Com afasia Que porra é essa, Eric? Então, afasia Ela é um tipo de demência Que faz a pessoa ter dificuldade pra falar E compreender o que os outros falam E ela dá certos problemas Em algumas regiões do cérebro também Então, isso acaba causando E isso foi uma coisa que já, né? Explicando um pouco mais O pessoal, depois que isso foi divulgado Mostrou alguns filmes recentes Que ele estava gravando Que ele usava Um ponto, né? Um ponto pra poder ouvir Porque ele não conseguia decorar o texto Ele participou de vários filmes em pouco tempo Porque ele não conseguia participar de Muitas cenas dos filmes E ele ficava perdido nas gravações, né? Então, tipo, teve várias questões Ele foi até indicado Ao Framboesa de Ouro agora E, assim, aí o pessoal foi retirado Porque entendeu que não foi uma coisa De atuação dele Sim, pelo fato da situação Que ele estava passando Sim, é porque o Bruce Willis As pessoas conhecem ele mais Pelos filmes de ação Mas ele é um puto ator, né? Exato, sim, sim Pô, o sexto sentido está aí Que não deixa a gente mentir Exatamente Quando foi precisado ele ser um Também atuar Que a gente fala Ah, fim de ação o cara atua Atua Só que, teoricamente Não é o principal ponto ali do filme É a tosão e tal Mas ele já mostrou isso Em outras ocasiões Sim Mas antes de a gente falar Da nossa lista Sim Que, teoricamente O primeiro da lista A gente já disse, né? Queremos falar com você Da nossa campanha de um real, né? Exatamente Pô, ajuda a gente Um realzinho Campanha um real Para o Piremô Por quê? Para a gente reverter Para você mesmo Melhorar os conteúdos Melhorar os equipamentos A gente não está pedindo Nem dois, nem cinco Se você quiser dar dois, cinco Tudo bem A gente está pedindo um Isso aí Um realzinho do seu dia Que é dia que você vai comprar A média Aquele cafezinho com pão A chapa na padaria Não deve ser mais um real, né? Não deve Não deve Ah, se você quiser falar assim Que deve ser um real Não é Não deve mais ser um real Não tem nada mais de um real Não tem Não tem nada A bala também seja um real, né? É, uma bala Só um Mas Que merda Mas É aquele um realzinho Que você Está no seu bolso perdido É aquele que você acha Na calça Exatamente Dá para a gente O Pix está aqui Na descrição do vídeo Está na descrição Está na descrição do vídeo Está o QR Code aqui no cantinho Para você apontar o seu celular Quem nunca quis falar isso? QR Code na tela Isso Aí pá QR Code na tela E é isso Vamos para o vídeo Hoje a gente vai falar Uma listinha para vocês Dos atores e atrizes Que tiveram que se afastar Das suas funções Por causa de problemas De saúde Exatamente Exatamente E primeiro Que não tem Não tem uma ordem Mas a gente vai citar as pessoas A gente tem o Michael J. Fox Que é o nosso eterno e querido Marty McFly Da franquia De volta para o futuro Ele interpretou o Marty McFly De 1985 a 1990 Primeiro ator canadense Para deixar também isso claro Por uma informação E ele em 1991 Aos 30 anos de idade Ele foi diagnosticado Com mal de Parkinson E assim Mesmo que ele só foi diagnosticado Quer dizer Foi diagnosticado em 91 Mas ele só anunciou Para público em 98 E acabou que assim Ele começou a brigar muito Por essa causa Ele virou advogado Da causa de achar a cura Para o mal de Parkinson Enfim Sempre foi um cara Que batalhou muito por isso Mas mesmo assim Continuou atuando Obviamente Muito Não tantas vezes Só que foi em 2020 Ele realmente não conseguiu atuar Que já estava causando Muitos tipos de problemas Já estava atrapalhando ele em fala Enfim Em coisas que Acaba tornando Na atuação É crucial Como você ouvir Entender Conversar Decorar também Estava muito difícil Para ele Exatamente A causa de perda de memória Também Então estava bem difícil Para ele Ter que se aposentar Mesmo sendo o ator Que assim Porque obviamente A gente vê o Marty McFly A gente acha que ele é novo Mas ele não é novinho O ator Tal meio como ele interpreta Nos filmes Porém Ele teve a doença Muito nova Porque o mal de Parkinson Você vê algumas pessoas tendo Mas uma coisa que se tem Se acontecer Na casa dos 70 60 e poucos anos Ou 80 e poucos anos É bem mais velho A gente tem aquele filme Para sempre Alice Com a Julianne Moore Ah é verdade Ela é diagnosticada Com mal de Alzheimer Há 50 anos Muito nova também E ela fica tipo É Assim É porque é aquilo Não tem como É uma doença Que a gente chama Que é degenerativa Que vai acabando Com a pessoa com o tempo Então infelizmente Sim Então Hoje infelizmente Ele está aposentado Aposentado Exatamente Na sequência A gente traz A Shelley Duvall Que é uma atriz americana Ela ficou conhecida Como a Wendy Torrance Que é a esposa Do Jack Torrance Do Iluminado Exatamente Ela fez par com Jack Nicholson E também Ela fez a Olivia Palito No filme do Popeye Com o Robin Williams Exatamente Ela fez Alguns papéis Importantes Durante os anos 80 90 E em 2002 Ela sumiu De todos da lista Eu acho que ela Que conseguiu fazer Mais papéis marcantes Sim Ela fez um filme Que eu adoro Que é Gasparzinho e Wendy Passava muito Na sessão da tarde Era incrível Ela era uma das tias Da bruxinha da Wendy Era muito bom E aí em 2002 Ela simplesmente Desapareceu Sumiu Se retirou E saiu da vida pública E aí em 2016 Ela foi convidada A participar De um Um programa matinal Lá dos Estados Unidos Uma Dr. Phil Tipo uma Ana Maria Braga Masculina qualquer Ou um Ben Star Uma porra dessa qualquer E aí Ela apareceu Extremamente debilitada Completamente diferente Sabe Muito Alucinada Não falando coisa com coisa Não falando coisa com coisa E tal E aí as pessoas Começaram a perceber Que ela estava meio Com a saúde mental Bem debilitada Muita gente acredita isso Ao Iluminado Na época do Iluminado Que o Stanley Kubrick Era meio É Falam que ela recebeu muito Ela teve uma pressão psicológica Muito grande Ela gravou Fala que ela gravou Aquela cena várias e várias vezes A cena da Ele quebrando a porta E tal Então tipo isso acabou Fazendo ela sofrer E ela também foi indicada A framboesa de ouro Pela atuação dela E já foi retirada também Perante esse Ter visto ela nesse estado Sim E aí do depois Ela Esse programa Foi extremamente criticado Por causa disso Por explorar Esse lado Doente dela Se aproveitar disso Se aproveitar disso Mas Ela já não está Nas telas Desde 2002 Então também se aposentou Por causa de problemas E chegando agora No Brasil Né A gente teve A Cláudia Rodrigues Que ela já fez Zorra Total Escolhendo o professor Raimundo Fez Sai de baixo Mas ela ficou famosa E que todo mundo Vai conhecer Ela é dona do jogo Exatamente A diarista Será que passou Principalmente Passou na Globo Que hoje a gente pode Ver nos canais viva De 2002 Até 2007 Que brisa eternamente Até hoje Até hoje Passa a diarista Mas também é bom É muito bom Tem a dirapaz Como NET Isso é muito bom Isso é muito bom E em 2000 Ela foi diagnosticada Com esclerose múltipla Mas mesmo assim Como eu falei De 2004 até 2007 A série aconteceu Ela continuou trabalhando Mas em 2007 Ela parou Pra poder tratar Desse problema dela Mas em 2013 Ela acabou tendo Uma piora muito grande Ela teve um surto Que ficou sem andar Ficou sem falar Ela precisou fazer Fisioterapia Precisou fazer Ela ficou muito ruim Acho que De todo mundo Que vocês podem ver Acho que vocês viram Realmente esse sofrimento dela É E teve até Questões Que ela foi Saiu da Globo Teve críticas Teve as questões De processo Sim Ela processou a Globo Teve que a Globo Teve que recontratar ela Mó caos Mó rolê E ela Hoje em dia Ela está bem melhor Ela até pensa em voltar E atuar e tudo Mas ela passou Por uma situação Muito complicada Muito difícil Teve que se afastar um pouco Mas agora ela está pensando Em como que ela vai voltar Exatamente Mas com tudo Tomara que ela volte Isso é uma forma De mostrar que Independente das coisas Você pode voltar aí Exatamente A fazer o que ama Eric Koch Gostou? Contrate Exatamente Agora nós temos O Tim Curry Talvez você não conheça Esse nome Ele é um ator em inglês De teatro Ator de cinema De televisão E ele ficou conhecido Como Dá um susto na galera Dá um susto na galera Ele ficou conhecido Como o palhaço Pennywise Do filme It Exatamente It é a coisa O original O original It foi lançado Primeiramente Como uma minissérie Na televisão E depois foi montado E virou filme Aqui no Brasil A gente teve essa experiência Com o Alto da Compadecida Ele estreou como minissérie Em quatro capítulos E depois virou filme Para ir para o cinema E de comparação It com Alto da Compadecida O que tem em comum E Alto da Compadecida É muito melhor que It Com certeza Muito melhor Muito melhor Em 2012 Ele sofreu um AVC E teve que Passou a se locomover De cadeira de rodas Teve a sua fala Bastante debilitada Os seus movimentos Bastante debilitados Mas ele continuou Depois de um tempo Voltou a atuar Apenas com a voz Porque ele é ator de voz Lá nos Estados Unidos Ator de voz Dublador Dublador lá nos Estados Unidos E também canta Ele é cantor Ele fazia musicais Ele canta Ele tem uns três discos De rock Olha aí Está vendo Muito bom Mas infelizmente Ele teve que se aposentar Dos palcos E das grandes telas É um cara Que teoricamente é desconhecido Mas ele fez um papel Um personagem importante Mas mais uma vez Que passou por isso E está mostrando Que pode viver a vida Exatamente Independente de qualquer coisa Exatamente Deixa eu ver Se está tudo certo É bom É bom Chegando mais agora No ator que pode não ser Muito conhecido de vocês Também É o Terry Jones Cara Ele é um ator e comediante galês Que ele ficou muito conhecido Por fazer parte do grupo humorístico Monty Python Quem não conhece Monty Python Exatamente Agora pode ser que você conheça Do nome principalmente Você não ia conhecer Mas agora falando do grupo Pode ser que você conheça Em 2014 Durante uma reunião ali do grupo Ele já sentiu dificuldade Em poder Em gravar os textos Nessa questão também De Para poder atuar Já teve esse E no ano seguinte Acabou que ele foi diagnosticado Com afasia Que é a mesma doença Do Bruce Willis A partir daí Ele começou a piorar Relativo a coisas Como não conseguir Decorar textos Fala Compreender Esse tipo de coisa E ele acabou falecendo Em 2020 Das complicações Da demência mesmo E Em seu último ato De nobreza Ele doou O seu cérebro Para estudos Isso pode ajudar Exatamente Para uma cura da doença Ou entender O que aconteceu Ou para o tratamento Então isso por si só Já é muito importante Bastante E a gente teve também O exemplo do Michael J. Fox Que ele criou a fundação Michael J. Fox Exatamente Para estudos Bem lembrado Do mal de Parkinson Exatamente Eu acho que é o principal Trabalho dele Ele quer até hoje Ele quer que as pessoas Não sofram O que ele acabou sofrendo Sim É verdade Isso é muito importante Mais um exemplo De pessoa Que se importou Também com essa parte Da doença Doou o seu cérebro E o nosso próximo O nosso último Para fechar A nossa lista Eu falei Que a A Duval lá Ela teria sido A mais importante Para o cinema Teria feito Esse é mais importante Para os nossos corações É verdade Nossos corações nerdinhos Exatamente Não é A gente tem O Christopher Reeve Exatamente O maior Superman De todos os tempos De todos os tempos Infelizmente Em 1995 Ele sofreu um acidente Ele estava competindo No seu cavalo Que ele praticava Hipismo Hipismo Exatamente Ele praticava hipismo E aí ele caiu O cavalo se revoltou Lá Ele deu uns coiços Maluco Ele caiu para trás E caiu de pescoço No chão Quebrou a primeira E a segunda vértebra E aí ficou paralisado Do pescoço para baixo E aí Ele obviamente Ficou um tempo internado Até que se readaptar Passou a ter Cuidado de 24 horas E tal Exatamente Mas ele mesmo assim Ele não parou De atuar Ele começou a dirigir A produzir coisas também Ele fez o remake De Janela Indiscreta Que era um filme Do Hitchcock Aquele cara que fica na janela Tirando foto Da vizinhança Ele estava fazendo Esse papel Ele produziu E protagonizou Esse filme Mas aí ele foi Ficando mais debilitado Ficando mais difícil E em 2003 Ele fez uma participação Especialíssima Exatamente Em Smallville Na série do Superman As aventuras do Superboy Como o SBT Traia para a gente Não é verdade? Smallville É bizarro Quando tu vê essa série Era muito bom Samarissame Não tem de piaça Não tem de piaça Não tem de piaça Cara, aquelas lutas Eram muito ruins Mas tudo bem E aí ele faz Uma participação especial Na série Ele é um professor Um doutor Ou coisa assim Que explica para o Superboy De onde ele veio Como é que funcionava Exatamente E é incrível Ver os dois em cena Por si só É muito emocionante Ele voltando A estar ali A estar no universo Do Superman Depois de ser Um dos maiores De ser o maior Um dos maiores super-heróis Que a gente teve Independente de o último filme Dele como o Superman Foi meio questionável Não é verdade? Sim, sim Mas não estou nem aí É isso aí Entendeu? E no ano seguinte Em 2004 Aos 52 anos Aos 52 anos Ele faleceu O Antigua O Antigua O Antigua Não mataria Ele é um dos maiores super-heróis Você tem que fazer Carro, está passando Carro, está passando uma cavalaria Os cavalos do apocalipse Passando aqui Depois você fala Segunda-feira na resenha Por favor Carro, carro Carro, carro Segunda-feira Eu vejo vocês novamente Aqui no resenha Quarta-feira Tem Megafone Com o Fábio Fonseca E a live BBB no Instagram E a live BBB no Instagram Às 8 da noite Sexta-feira Estamos aqui de novo Nosso velho e querido Banco do Farofa Por quê? Essas boas e velhas poltronas Semana que vem Nós vamos falar I am Vengeance 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 Isso Vamos falar da vingança Eu sou a vingança Eu sou a vingança A mulher gata falando pra ele Vou vingar Pô, vingança Tá louco, vingança Mas semana que vem Você vai ouvir esse papo Completo aqui Cheio de spoilers Maluco Até semana que vem E claro Pra você agora Pessoal que adora Essa minha despedida Eu quero saber Você aí Bote nos comentários Se eu gosto de minha despedida Se tiver mais pessoas Que falar que sim Eu continuo Se não Eu não continuo Se ninguém falar Eu quero dizer Quem cala consente Então eu continuo É verdade Quem cala consente Fiquem com Deus Tenha um ótimo Final de semana E um beijo Valeu Muito bom Parabéns Mata 2 Gravou tudo Tchau 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 Obrigado.